Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos na véspera de Natal, então já quero desejar um Feliz Natal para todos vocês e que o ano que vem seja muito melhor. No dia de Natal eu vou soltar um vídeo também, é interessante, espero que vocês gostem dele. E hoje eu quero trazer uma coisa que é bem diferente. A maioria das pessoas que começam a estudar Química, elas acham que somente existe uma única teoria ácido básico. No caso seria a teoria de quem? A teoria do Arrhenius, do Svante Arrhenius, onde você tem a ideia de que quando você está trabalhando com ácidos, então você tem no caso a protonação da água, a água ela gera automaticamente, naturalmente, ela gera em algumas moléculas dela a ionização dela, então formando o íon H⁺ e também o íon OH⁻. Então isso aqui é natural da água, acontecer isso. E o Arrhenius descobriu que conforme uma substância adicionada na água faz com que você tenha o aumento da concentração de H⁺, essa substância poderia ser caracterizada como um ácido. E se acontecer o aumento da concentração de OH⁻, então essa substância seria uma base. E nesse caso, então, toda base seria o quê? Seria uma substância que teria o OH⁻. Então isso aqui é algo que estaria dentro da teoria do Arrhenius. Base tem que ter OH⁻ e ácido tem que conseguir produzir H⁺. Só que existe uma teoria, como eu estou dizendo, a teoria protônica de quem? Teoria protônica de Bronsted-Lowry. Bronsted era um pesquisador dinamarquês e Lowry, se não me engano, ele era em inglês. E eles desenvolveram ao mesmo tempo essa teoria. E aí o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, no caso, a teoria de Bronsted-Lowry explica que uma substância ácida é uma substância que é um doador de prótons. Então assim, aqui a gente consegue fazer uma ligação com o Arrhenius. Por quê? Porque o H⁺ é um doador de prótons. Então ele tem aqui o quê? Ele tem somente um único próton, você não tem elétron. Então quando ocorre a dissociação da água, o elétron fica no OH⁻ e você tem somente um próton. Então no caso, um ácido vai sempre conseguir doar o quê? Doar um próton. Então a gente pode dizer que o H⁺ é um próton, logo é um indicador de uma substância ácida. Entretanto, as bases, elas são o quê? Na teoria de Bronsted-Lowry, elas são receptores de prótons. Então quando a gente olha para o OH⁻, a gente pode dizer que ela vai receber um próton. Por quê? Porque ela está carregada negativamente. Então ela consegue, para ficar estabilizada, receber um próton. Mas nesse caso, e aqui onde nós temos o mais interessante, é que uma base não precisa ser agora um hidróxido. Ou seja, como por exemplo o NaOH. Isso aqui é um hidróxido. Agora você não tem mais a necessidade de ser um hidróxido para caracterizar uma base. Então não tem mais essa necessidade. E isso é muito interessante. A gente vai ver o porquê agora. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. O próximo slide, então, a gente tem aqui uma reação. Uma reação bastante conhecida, que no caso é uma reação ácido-base do tipo Bronsted-Lowry. Onde nós temos, então, o quê? Nós temos o ácido acético. Então esse cara aqui é o ácido acético. H3-CC-OH. Então ele tem uma dupla e OH. Então isso daqui é um indicativo do quê? Isso daqui é um indicativo de que nós temos um ácido carboxílico. Então isso aqui é um ácido carboxílico. Sempre que vocês verem essa formação aqui, então é um indicativo de que é um ácido carboxílico. E aqui, olha que interessante. Nós temos aqui um NH3. Esse NH3, o que ele tem aqui? A gente consegue observar que aqui sobre ele tem um par de elétrons. Um par de elétrons que está livre. Ele pode participar de outra ligação. Só que no caso aqui, o NH3 já está fazendo todas as ligações. Então o nitrogênio aqui já tem oito elétrons ao redor dele. E o que acontece no caso aqui? Acontece esse seguinte fato. O ácido acético vai protonar, ou seja, ele vai liberar para o meio o H+. Então ele é um indicativo de que é um ácido. Então agora nós temos um próton aqui. E esse NH3 aqui vai reagir. Então esses dois elétrons que estão sobrando aqui, eles vão reagir diretamente com o nosso íon H+. E dessa forma, então, a gente tem a formação do quê? De um sal orgânico. Até aqui nenhuma surpresa. Então a gente tem aqui uma substância iônica. E que no caso, então, a gente tem uma interação eletrostática entre as cargas negativa e positiva e formando um sal orgânico. É o mesmo raciocínio, por exemplo, de quando você tem a reação entre, por exemplo, ácido clorídrico e NaOH, hidróxido de sódio. Que seria, então, HCl mais NaOH. A gente tem o quê? A gente tem a geração de NaCl. NaCl, né? NaCl. E o NaCl, quando a gente faz a análise dele, o que a gente sabe? A gente sabe que esse é um composto o quê? Um composto iônico, né? Ele é um composto que tem uma interação eletrostática entre Na⁺ mais Cl⁻. Então você tem uma interação eletrostática aqui. Então todo composto iônico tem isso daí. E aqui, então, no caso, nós também temos um sal. Todo sal tem essa interação. Então não tem surpresa nenhuma aqui. Mas qual que é a diferença aqui? A grande diferença é que a gente não tem o hidróxido. Nós temos uma substância, no caso aqui, o NH₃, essa mina aqui, que ela reage como sendo um hidróxido. Então nós temos um ácido, um ácido tradicional, que libera H⁺ para o meio. Ou seja, ele protona. E temos agora uma substância que ela se comporta como uma base. Por quê? Porque ela tem aqui, no caso, elétrons livres que podem participar dessa reação. E o que acontece, então, quando ela faz isso aqui? Ela gera o quê? Ela gera um novo íon. Um íon bastante famoso, que é o NH₄⁺. E olha que interessante agora. Vamos passar para o próximo slide. O que acontece aqui? Nós podemos ver que nós temos, então, o nosso ácido, que no caso é o ácido acético, a nossa base. E temos aqui o que nós chamamos de ácido conjugado. Por quê? Porque agora essa substância aqui também é um doador de prótons. Então nós temos aqui agora uma substância que também é um doador de prótons. Então o NH₄⁺ agora torna-se um ácido de Bronsted-Lauri. Mas no caso, o quê? Um ácido conjugado oriundo de quem? Oriundo do NH₃. Então olha que interessante. Nós temos aqui um ácido conjugado oriundo de uma base. Então na teoria de Bronsted-Lauri, tudo aquilo que pode protonar, tudo aquilo que possui um próton, assim no caso fica carregado positivamente, é um ácido. Então aqui no caso é um ácido conjugado. E o mesmo raciocínio vale para quem? Vale para o ácido acético, que no caso ele protona. E ele cria o quê? Ele cria esse íon aqui. E esse íon aqui, o que acontece? Ele pode aceitar um próton. E como ele pode aceitar um próton, ele se torna uma base conjugada. Base conjugada de quem? Do ácido acético. Então isso aqui é bastante interessante para a gente fazer essa análise. Por quê? Porque agora a gente sai daquela ideia de que somente o ácido vai ser o doador de H⁺ e a base um doador de OH⁻. Não. Agora nós temos uma nova teoria, que é mais abrangente ainda, que demonstra que nós temos uma outra substância que pode se comportar como uma base. Isso que é muito interessante, pelo fato de que nós não dependemos mais da água para indicar o que é um ácido e o que é uma base. Então aqui no caso, o ácido é bastante similar no caso com o Arrhenius, porque é um doador de prótons. Então ele protona, ele produz H⁺ no meio. Mas no caso, quando nós temos a base, não necessariamente ela vai depender de OH⁻. Então, por exemplo, se a gente fosse partir daqui para fazer a reação, se fosse possível isso, a gente ia ter que essa substância aqui, essa substância aqui, que é o nosso NH₄⁺, ele seria então um ácido. Então quando a gente observa isso aqui, a gente já imaginaria que isso aqui poderia ser o quê? Uma base. Por quê? Em geral, produtos orgânicos à base de nitrogênio, em geral, eles são básicos. Mas nesse caso aqui, dentro da teoria de Bronsted-Lore, ele é um ácido, um ácido conjugado de uma base, que no caso é a amina. Então, gente, isso aqui é uma teoria bastante interessante, é bastante simples, a gente parava a pensar, porque ela é oriunda, ela surge depois da teoria de Arrhenius, mas aqui ela abre um leque maior, onde a gente não tem mais a dependência da água, uma vez que em reações orgânicas, principalmente, você tem às vezes alguns compostos químicos reagindo em um sistema não aquoso. Então você utiliza outros solventes, outros solventes que não são a base de água. Por exemplo, você pode fazer reações em substâncias que não são polares, como a água, como por exemplo substâncias apolares, vários solventes orgânicos para isso. Então você consegue fazer com que você tenha ali também uma reação ácido-base, e obviamente não dependente da água. Então, pessoal, eu queria trazer essa mini-aula para vocês, para mostrar que existe um outro tipo de reação ácido-base. Mais para frente eu vou trazer também a reação ácido-base, a teoria ácido-base, na realidade, de Lewis, que também é bastante interessante, e ela vem posterior. Na realidade, ela surge praticamente ao mesmo tempo da The Bronze Dead Lore, mas nesse caso, ela não fica presa às características da necessidade da protonação. Ela já extrapola isso aí, então ela se torna mais abrangente ainda. Vou trazer isso daí no próximo vídeo. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. desejo mais uma vez um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Muito obrigado pela sua companhia, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho